bjmb ouça, Código de São Gonçalo e Literoi Tchau, tchau. Eu não me engano, eu não me engano Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pijonjana, DECO, exibam-dum batendo Mais um mais um movimento, com meu tólo preto Quer fuder, então te fuder, fode com a ticetinha Eu nunca dei ninguém fuder no campo Assim você acaba com o meu piru Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mexe, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Eu disse que ser feliz, dá pra mim Eu disse que ser feliz, dá pra mim Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Música Mais um mais um movimento, com meu colapê Mais um mais um movimento, com meu colapê Quer fuder, então te fuder, fode com a ticetinha Quer fuder, então te fuder, fode com a ticetinha Eu nunca vi ninguém fuder no cão Assim você acaba com o meu piru Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa pira que em mim Mete soca, fode, fode, bota essa pira que em mim Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca Ela é foda, ela é foda, tenta por cima e machuca a piroca É gostoso na fã da gente Um pé de pirota de quadra Um pé de pirota de frente Eu uso na preliminar É gostoso na fã da gente